Meu nome é Danilo, imenso prazer poder estar participando. Agradecendo a todos os colaboradores das MTCI e os organizadores desse evento em poder compartilhar nesse espaço o foco da saúde mental e as contribuições das MTCI no contexto de pandemia de COVID-19. Para fins desse exposto, entendendo que o acesso à informação em MTCI como meio de contribuição para a equidade em saúde mental, nós vamos apresentar aspectos de... Por favor, Mário, próxima. Vamos apresentar os aspectos de determinantes em saúde mental, de transtornos mentais, desigualdades e direitos humanos, saúde mental, COVID-19 e MTCI e o acesso à informação em MTCI. Para iniciar esse diálogo, tratando do reconhecimento de que todas as pessoas possuem direitos à saúde, como descrita na Constituição da Organização Mundial da Saúde, a qual considera o acesso ao mais alto nível possível de saúde um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem a distinção de raça, de religião, de credo político, de condições econômicas ou sociais. Esse é um princípio muito importante para compreendermos as iniquidades em saúde, sendo esse princípio também um ponto central para tomadas de ações, tanto para promover, quanto para proteger os direitos humanos. O Plano de Ação em Saúde Mental, 2013, da OMS, ela considera que ainda existem grandes problemas em saúde mental, em aspectos de direitos humanos, que necessitam ser resolvidos, como a negligência de serviços à atenção à saúde mental, ou a violação dos direitos humanos e a discriminação das pessoas, com transtornos mentais e deficiências psicossociais. Os dados apresentados pela OPAS em 2018, eles vão demonstrar essa magnitude de quanto que a saúde mental é afetada, e que podemos observar na figura 3, que demonstra que os transtornos mentais neurológicos, devidos ao consumo de substâncias, ela supõe um terço das incapacidades total na região das Américas, sendo configurada em 34%. Na figura 4, já nos mostra uma classificação a nível regional dos anos perdidos por incapacidade, sendo a depressão, o transtorno de ansiedade e por dor, as maiores causas relatadas. Os cinco primeiros posições aqui, em termos de incapacidades vistas na figura 8, elas são ocupadas pelos países da América do Sul, e a maioria deles com uma média acima de 33%. Por favor. Para a gente observar um pouco melhor esse panorama, devemos também olhar para as determinantes de saúde mental e dos transtornos mentais. isso incluem, por favor, próxima, isso vai incluir os fatores de determinantes individuais, os quais entende como capacidade de gerenciar os pensamentos, as emoções, os comportamentos, as interações com outras pessoas, e também os fatores tanto sociais, culturais, os econômicos, políticos e ambientais, sendo esses tratados das políticas nacionais, a proteção social, padrão de vida, as condições de trabalho, apoios sociais da comunidade. Entendendo e visto que as populações socioeconômicas desfavoráveis, com transtornos mentais pré-existentes, são afetadas de formas diferentes, pois são expostas a fatores de riscos que diferem da população em geral, e que, por exemplo, a privação de direitos, as má condições de habitação, e também, principalmente, o acesso a serviços de saúde. De acordo com o Plano de Ação em Saúde Mental da OMS, também de 2013, algumas pessoas e grupos sociais, dependendo do contexto local, elas podem correr riscos significativamente maiores de sofrer problemas de saúde mental, e dos quais esses grupos vulneráveis, que, embora nem sempre, incluem como aqueles que vivem na pobreza, pessoas com problemas crônicos de saúde, grupos minoritários, pessoas sujeitas à discriminação e violação dos direitos humanos, pessoas expostas a conflitos ou emergências humanitárias, e assim, entre outros. O relatório de saúde mental e de desenvolvimento da OMS apresenta os transtornos mentais e a necessidade de cuidados é muito maior entre as pessoas que são desfavorecidas, sejam elas por fatores socioeconômicos e ambientais. No entanto, esses grupos vulneráveis, eles vão compartilhar dos mesmos desafios, por exemplo, a estigma e o preconceito, que, frequentemente, as condições de saúde mental, elas são vistas como fraqueza ou causadas por forças sobrenaturais. Essas pessoas são vistas como preguiçosas, sem inteligências, consideradas violentas. Assim, ocorrem as discriminações e também a explosão social. Devido a essa estigmatização e discriminação, as pessoas com transtornos mentais, elas sofrem frequentemente as violações dos seus direitos humanos. elas também podem sofrer condições de vidas desumanas, abuso sexual, práticas terapêuticas que são prejudiciais e, principalmente, afetando o tratamento e os cuidados em saúde. Entendendo essas iniquidades em saúde, vista que também existem estratégias internacionais que visam a promoção e a proteção dos direitos humanos, as quais elas respondem também as iniquidades em saúde mental, que a gente pode observar como nos tratados das Nações Unidas, que vão tratar os direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais, se tratam como o direito ao reconhecimento da igualdade, a liberdade e proteção da pessoa, a proteção contra a tortura, a possibilidade de levar uma vida independentemente e, ao mesmo tempo, de ser incluído na comunidade e também, como nessa fala, trazendo o direito que a pessoa tem à saúde. Esses valores, também, dentro dos direitos humanos, é compreendido dentro da agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a qual tem a missão de não deixar ninguém para trás e ela vai firmar um compromisso em promover tanto a saúde mental e o bem-estar, sendo também um dos objetivos das estratégias da OMS sobre medicina tradicional de 2014 a 2023, que propõe as possíveis contribuições das medicinas tradicionais complementares à saúde, o bem-estar e a atenção centrada na pessoa e também a cobertura universal. A política de etnicidade e saúde da OPAs, da OMS, ela vai se basear no reconhecimento das diferenças que existem entre os diversos grupos étnicos assim como no reconhecimento das diferenças quanto seus desafios, necessidades e contextos históricos. E por meio de uma abordagem intercultural em saúde, pelo reconhecimento dos conhecimentos ancestrais da medicina tradicional e da medicina complementar também, elas vão promover um enfrentamento às iniquidades em saúde e ao avance à saúde universal e à cobertura universal. Por favor, Mário, um anterior aqui para tratar também de muita importância para essa fala, no informe da Comissão de Alto Nível em Saúde Universal do século XXI, de 40 anos, já uma ata. que ele vai reafirmar que a atenção primária à saúde é um caminho sustentável para alcançar a saúde universal. Isso gera a incorporação de estratégias que colocam as pessoas e a comunidade no centro, que também integram a medicina tradicional e ancestral e a medicina complementar. E também a relação de interculturalidade, no qual também, nesse modelo proposto de atenção à saúde, que sugere que deve-se considerar as diversidades étnicas e raciais, culturais, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e entre outras também. Aqui, lembrando que a região das Américas, ela vai se caracterizar e se caracteriza por ser multiétnica e multicultural. E ela possui uma profundidade em ancestralidade que nós devemos reconhecer e que é necessário às diversas realidades e necessidades no âmbito da saúde. Entender a particularidade que cada um é atingido e culturalmente no que se entende das diversas formas de compreender tanto a saúde e o seu sofrimento. Esses são alguns aspectos dispostos para dar a sequência na apresentação.